pesados. E em Nova Lima, na região metropolitana, a queda de um barranco interditou totalmente um trecho da MG30. O deslizamento de pedra e terra foi no quilômetro 22 da MG30 entre os trevos dos Cristais e Quintas 2. De acordo com a Prefeitura, há riscos de novos deslizamentos e por isso o trânsito ficará totalmente interditado de sete horas da noite às sete da manhã. Durante o dia, a pista no sentido Belo Horizonte deve ser liberada no esquema Pare e Siga. O motorista, que precisar passar pelo trecho com o sentido às cidades de Raposos e Rio Acima, devem usar os desvios nos trevos da escavadeira e Cristais para entrar na cidade.